Shalom para todos vocês e mais um dia que Deus criou é uma satisfação imensa em poder apresentar apenas uma partícula de um corinho de hino muito conhecido e por sinal também na árabe cristã nós também podemos cantar através da árabe cristã então é isso, que Deus abençoe a todos vocês e eu quero de antemão pedir a vocês que não se esqueça de se inscrever nesse canal, quando você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo, você dá uma checada embaixo, ver se você está inscrito caso você não esteja inscrito, aproveite o momento e dê sua inscrição, você pode também clicar no joinha, naquele joinha, naquele polegar para cima ali, dá um like, espero que você goste para dar um like, claro, e também você pode compartilhar todos os seus contatos você pode também, lá embaixo, escrever algum comentário pertinente, o que você encontrou, achou do vídeo e assim vai certo? Eu quero contar com a sua participação para que nós possamos dar mais moral a esse canal dar mais volume, mais expansividade e tudo mais, tudo que for tudo que for para contribuir com o bom crescimento desse canal queremos atingir metas muitas visualizações, muitos inscritos e assim vai, e através daí que as pessoas que assistirem, que de alguma forma sintam alguma motivação algum prazer de viver, para servir, para adorar a Deus ou ver as maravilhas que Deus também criou através das obras da natureza as aventuras que são postadas a gente vê as lindezas, as maravilhas de que Deus Pai que são coisas realmente sobrenaturalmente extraordinárias é isso aí é isso aí que está ocorrendo você tem louvado você tem louvado a Deus? aproveite e louve a Deus está escrito não deixe de louvar a Deus não seja ingrato Deus tem feito tudo por você Deus tem permitido você respirar Deus tem permitido você realmente estar com saúde, né? e saúde é muito bom, né? é claro e Deus está permitindo muitas coisas boas na sua vida então agradeça a Deus, tá? então então minha alma canta a Ti, Senhor grandioso és Tu grandioso és Tu então então minha alma canta a Ti, Senhor grandioso és Tu grandioso és Tu Sente agradecido Sente agradecido ao Senhor é isso aí cante, louve ao Senhor faça tudo que possível for para que você possa agradecer o nome do Senhor e ser agradecido porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram de geração a geração porquanto enquanto eu viver e diga a você também enquanto eu viver que sejamos agradecidos ao Senhor porque Ele é bom e a Sua benignidade dura para sempre Amém? é isso aí